Olá ARMYs, tudo bem? Esses dias os ARMYs estão em pura euforia e sabem porquê? Os fãs viram um homem lindo atrás do Jungkook que fez as pessoas desviarem os seus olhares do Jungkook para prestar atenção nele, ainda não sabem quem é? Então fiquem aí que eu vou te contar tudinho, mas antes que eu inicie o vídeo já deixa o seu like, comenta e compartilha com os seus amigos ARMYs, então vamos ao vídeo. Um belo membro da equipe do BTS está distraindo os fãs e chamando a atenção, sabemos que quando o BTS entra em uma sala ou seja qualquer lugar que for, todos os olhos com certeza vão estar neles, mas às vezes os ARMYs podem ficar um pouco desviados. De vez em quando um estilista atraente, empresário ou dançarino de apoio tentará os fãs mais leais, afinal atraente e atencioso é uma combinação vencedora. O BTS foi flagrado filmando um projeto não anunciado enquanto usava roupas esportivas. Desde que as filmagens ocorreram, alguns fãs acreditam que o projeto do BTS está conectado à antiga sede da HYBE. Em outras recentes notícias, o Jin compartilhou selfies da sessão em sua conta pessoal do Instagram. Mesmo que o BTS seja e sempre será os personagens principais, os ARMYs não puderam deixar de notar um belo membro da equipe por trás do Jungkook. Tudo, desde sua roupa elegante até sua aparência, parece despertar o interesse dos fãs. Na verdade, à primeira vista, alguns fãs pensaram que o membro da equipe era o Youngkin. Infelizmente, esse homem misterioso ainda é um mistério. Porém, quem sabe, mas no futuro teremos mais vídeos dele. Quem sabe? Outra notícia que deixou os ARMYs eufóricos foi a notícia de que as duas empresas, HYBE e a Disney, trabalharam juntas para mostrar a indústria de entretenimento da Coreia do Sul no cenário mundial. A Disney Company e a HYBE anunciaram uma colaboração de conteúdo global, onde poderemos ver que as duas empresas trabalharam juntas para mostrar a excelência criativa da indústria de música e entretenimento na Coreia do Sul para o cenário mundial. O acordo inclui a distribuição global de cinco grandes títulos de conteúdo da HYBE, que incluem duas séries exclusivas com ícones pop do século XXI, BTS, que serão lançadas nos serviços de streaming da Disney. Estamos entusiasmados por colaborar com a HYBE para mostrar o seu conteúdo original criado com poderosas IPS de artistas em nossos serviços globais de streaming, incluindo a Disney Channel. Essa colaboração representa nossa ambição criativa, trabalhar com criadores de conteúdo icônicos e grandes estrelas da Ásia Pacífico, para que seu talento possa ser apreciado pelo público convencional de várias maneiras. E grandes estrelas da Ásia Pacífico, para que o seu talento possa ser apreciado pelo público convencional de várias maneiras. Acreditamos que esses novos títulos cativarão os consumidores em todo o mundo e esperamos introduzir mais conteúdo musical em nosso serviço. Este será o início de uma colaboração de longo prazo, onde apresentamos ao público mundial uma ampla variedade de conteúdo. HYBE para fãs que amam nossa música e artistas, disse Park Jiwon, o seu da HYBE. A Walt Disney Company tem uma longa história de construção de franquias e promoção de artistas musicais, com suas marcas e plataformas incomparáveis. Três dos projetos da HYBE que chegam aos serviços de streaming da Disney incluem BTS e Permission to Dance, este filme de concerto cinematográfico exclusivo em 4K, apresenta a apresentação ao vivo do BTS no Sophie Stadium em Los Angeles, em novembro de 2021, apresentando os sucessos da Billboard, Butter e Permission to Dance. Esta foi a primeira vez em dois anos desde o vírus que o grupo de K-pop conheceu os fãs pessoalmente. Em The Soap, um reality show de viagem original com um elenco repleto de estrelas, incluindo o nosso V, Seo Joon Park de Taiwan Class, a estrela de Parasite Wonshiki Choi, Jung Seek Park e Peek Boy. No programa, os cinco amigos se aventuram em uma viagem surpresa e desfrutam de diversas atividades de lazer e diversão. BTS Monuments Esta série documental original segue a incrível jornada dos ícones pop do século XXI BTS. Com acessos sem precedentes a uma vasta biblioteca de músicas e filmagens nos últimos nove anos, a série apresentará a vida diária, pensamentos e planos dos membros do BTS, enquanto se preparam para o segundo capítulo. A série documental estará disponível exclusivamente nos serviços de streaming da Disney no próximo ano. Essa colaboração estratégica permitirá que a Disney apresente uma série de novos títulos da HYBE nos próximos anos, já que a plataforma de entretenimento continua a produzir conteúdo de alta qualidade com base em suas músicas e IPS de artistas. E aí, ARMYs estão ansiosos? Eu particularmente estou demais. Mas enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com os seus amigos ARMYs, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Então, até o próximo vídeo.